Boa tarde, pessoal do sexto ano. Vamos falar um pouco aqui sobre a questão do clima, vegetação, que nós estamos estudando. Nós iremos falar sobre as zonas climáticas da Terra, cada uma delas, os efeitos, os fenômenos que elas causam sobre a nossa interface, a natureza. Temos um vídeo também para vocês assistirem, bem legal, bem bacana. Então, vamos começar aqui falando sobre a climatologia. O que é a climatologia? Climatologia é a ciência que estuda o clima, todo o seu aspecto. Então, o que é o clima? O clima é um conjunto de fatores que é causado durante vários anos, a gente já estudou isso, durante 30 anos. É a soma diferente do tempo, que é uma sucessão habitual daquele exato momento. O tempo é momentâneo. Então, como ele diz aqui, conjunto dos fenômenos meteorológicos que caracterizem o estádio médio da atmosfera de um lugar ao longo dos anos, no mínimo 30 anos. Então, é uma sucessão habitual de vários tempos. Eu posso determinar isso para vocês. E, como ele diz aqui, sucessão habitual de vários tempos. E o tempo é a ação momentânea da troposfera em um determinado lugar e período. Então, naquele determinado período que acontece, o fenômeno atmosférico que caracteriza o tempo. Observação. A caracterização de um clima exige, no mínimo, três décadas de acompanhamento. O clima vai sofrer alterações, mas precisa, no mínimo, três décadas para ser determinada a mudança climática. Então, vamos começar aqui pelas zonas climáticas. As zonas climáticas, elas acompanham as zonas térmicas da Terra. A zona equatorial, a zona intertropical, a zona temperada e a zona polar. A equatorial é aquela próxima linha do Equador. Então, o Equador, a zona equatorial, ela está entre os tropos. Então, a zona equatorial é tropical. Então, nós temos aí três zonas, que é a polar, fria, né? A temperada, que é a amena, e a quente, que as temperaturas são as mais elevadas do planeta. Então, a zona quente localiza-se próxima entre o Equador e os trópicos. E está errada essa coluna. Localiza-se aproximadamente próxima à linha do Equador, entre os trópicos. Essa é a zona quente, zona tropical. A zona temperada situa-se sensivelmente entre os trópicos e os círculos. Círculo polar. Então, você tem a linha aí, ó, do Círculo Polar Ártico, lá no Norte, vai até o Trópico de Câncer, também no Norte. No Hemisfério Sul, Trópico de Capricórnio, vai até o Círculo Polar Antártico. Então, nós temos a zona temperada. Ela é dividida entre a zona temperada do Norte e a zona temperada do Sul. E as zonas frias, que localizam-se dentro dos círculos polares, uma no Hemisfério Norte e outra no Hemisfério Sul. Uma no Hemisfério Norte e outra no Hemisfério Sul. É a zona polar, né? A polar Ártica é a polar Antártica. Os climas, gente, eles são atribuídos, nós vimos isso na aula passada, eles são atribuídos dentro dessas áreas, dessas zonas, né? Os climas e as zonas climáticas da Terra. Então, é igualmente importante saber que existem diferenças entre tipos climáticos e as zonas de clima na Terra. Essa diferenciação resulta na conjugação de vários elementos climáticos, caracteriza-se, pois, pelo comportamento de vários elementos. Nós vamos ver os elementos climáticos e os fatores climáticos. Isso vai determinar a questão dos tipos de clima. As zonas climáticas, elas já vão estar relacionadas às linhas de paralelos, como o Trópico de Capricórnio, o Equador, o Círculo Polar Antártico. Elas irão influenciar na zona climática. Quanto mais próximo à linha do Equador, a temperatura é mais alta. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, nos polos, as temperaturas são mais baixas. O tipo de tempo é determinado pela interação de alguns elementos climáticos básicos da atmosférica. Quais são os elementos climáticos que ele está citando aqui? A temperatura, a pressão atmosférica, a umidade do ar e a precipitação, que varia sobre a ação de inúmeros fatores climáticos. A gente vai ver cada um deles. Depois, na atividade, é bom estar com a internet próximo para a gente fazer uma pesquisa sobre esses fatores. Então, vamos começar aqui pelos... Falamos dos elementos climáticos, né? Temperatura, pressão, umidade. Agora, vamos falar sobre os fatores climáticos. Que, no caso, vai fazer a diferença. Então, nós temos os elementos climáticos, temperatura, pressão, precipitação, precipitação e os fatores climáticos, que influenciam os elementos climáticos, modificando o clima de um local. São eles... A latitude é um fator climático. A altitude é um fator climático. A vegetação do solo e os solos também, né? É um fator climático. A massa de ar, a continentalidade e a maritimidade é um fator climático, que aqui não tem o nome, mas ele fala continentes e mares. E as correntes oceânicas são fatores climáticos. E a gente viu, né? No bimestre passado, alguns desses elementos. Temperatura, pressão, precipitação, umidade, ventos, são elementos climáticos. E os fatores são os outros. É bom ficar ligado, né? Porque a gente vai perguntar depois na atividade sobre cada um desses aí. Os elementos do clima. Temperatura, umidade, pressão, atmosférica, vento, chuva, radiação. Os elementos climáticos, eles estão inseridos no contexto de ação dos fatores do clima. Vamos falar sobre cada uma delas aqui, ó. Fica aí ligado, ó. Temperatura corresponde à quantidade de energia absorvida pela atmosfera após a propagação do calor absorvido pelo planeta nas poções sólidas e líquidas. Olha como é importante isso daí. A atmosfera não é aquecida pelos raios solares quando são emitidos diretamente pelo Sol. E sim, elas reagem após reagirem com as superfícies sólidas, líquidas do planeta. Ou seja, a troposfera é aquecida pela irradiação. Por isso que o Sol, quando ele bate na Terra, ele irradia. E quando ele chega lá nas nuvens, ele irradia para dentro, gerando o calor, né? A temperatura era formada dessa forma. Certo? Outro elemento climático aqui, ó. Que é a umidade do ar. Umidade do ar. Elemento climático, umidade do ar. Corresponde à quantidade de vapor de água encontrada na troposfera em um determinado instante. A gente chama de umidade relativa do ar. Pode ser expressa em valor relativo, que é em porcento, ou valor absoluto, que é gramas por metro cúbico. Olha aí, ó. A umidade absoluta do ar é gramas por metro cúbico. E a umidade relativa do ar é por porcento. Então, imagina. Maceió. Estamos em Maceió. A umidade aqui chove bastante. A umidade aqui varia de 85% a 95% de umidade. Então, você sente a presença do ar. Eu fui em Brasília. Você chega em Brasília, a umidade lá é baixa. É frio e seco. Então, a umidade lá varia entre 25% a 50%. E você sente os lábios secos. Tem que beber muita água. A umidade lá é muito baixa. Então, a umidade relativa ao ponto de saturação 4% do vapor de água na atmosfera. Chegando a esse número, certamente teremos precipitação. Ou seja, a chuva. Capacidade máxima de retenção de vapor da água na atmosfera. 4% valor absoluto. 100% valor relativo. 60% exemplo aí. 60% de umidade relativa é igual a 2,4% de valor em termos absolutos. Geralmente, nós não trabalhamos com termos absolutos. no jornal, tudo. Ele dá o título em porcentagem. Certo? Elementos climáticos ainda. A pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a força provocada pelo peso do ar. Então, ela pode variar. Nós temos aí a questão da altitude. Na temperatura de... Nas temperaturas zona quente ou zona fria tem a variação de pressão atmosférica. Quanto mais alto há uma diferença da pressão de quem está mais baixo. Certo? Então, a pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera em um determinado ponto. É o peso do ar sobre a superfície. A variação da pressão atmosférica é causada pela altitude e também pela temperatura. Isso é muito importante. Pressão atmosférica e temperatura. Quando faz calor o ar ele se expande em consequência pesa menos. Quando faz calor o ar pesa menos. Altas temperaturas provocam a diminuição da pressão atmosférica. Quando faz frio o ar ele se comprime tornando-se mais denso então ele fica mais pesado. Baixas temperaturas o ar pesa mais causando aumento da pressão atmosférica. Altas temperaturas baixa pressão atmosférica. Baixas temperaturas alta pressão atmosférica. devido às diferenças de pressão o ar está quase sempre em movimento deslocando-se das zonas de alta pressão que são as zonas frias para as zonas de baixa pressão que são as zonas quentes. O ar frio ele desce e o ar quente ele sobe. Isso é muito importante gente você saber porque são esses ar esses tipos de ar movimento do ar que causa tornado ciclone furacão quando tem alta pressão você está vendo que ele desce alta pressão e quando tem baixa pressão o ar frio ele tende a subir no caso ele diz aqui zona de alta pressão alta pressão é essa daqui que é a zona fria alta pressão é a zona fria para a zona de baixa pressão quente o ar frio ele desce e o ar quente ele sobe olha aí aqui ele está saindo da alta pressão para baixa pressão agora vamos ver o exemplo contrário baixa pressão para alta pressão ele não tem um exemplo não mas aí o que é que acontece o ar frio ele desce e ele começa a trabalhar e formar causar a questão das altas temperaturas é assim que funciona elementos climáticos o vento o quarto elemento climático que a gente está vendo o vento o vento é o ar atmosférico em movimento diferenças de aquecimento entre superfícies mas as diferenças da pressão então o movimento do ar que decorre na diferença da depressão que é o vento o vento ou o movimento do ar origina-se em diferentes formas a principal dela é a diferença da pressão atmosférica você vê que a pressão ela faz o ar se movimentar áreas onde a pressão é menor atraem o ar de áreas onde ela é maior então ela expulsa até atrair a outra região impulsionando a circulação atmosférica a direção dos ventos é determinada também também pelo movimento de rotação da terra ao se deslocar para oeste para leste o planeta provoca um desvio das correntes de ar o conjunto dos ventos planetários é denominado circulação geral da atmosférica classificação dos ventos esses ventos aí são muito importantes vocês vão ver o que são ventos alísios e contralísios os ventos alísios olha só é dos trópicos para o Equador eles são os alísios os contralísios é do Equador para os trópicos na região equatorial ocorre um encontro dos ventos alísios oriundos do hemisfério norte chamado alísios do nordeste com os originados do hemisfério sul chamados alísios do sudeste formando a convergência intertropical essa convergência intertropical provoca vários tempestades furacões na região do Japão nas Antilhas na América Central o efeito de Coriolis esse efeito aí muito importante ele é o desvio dos ventos alísios para o oeste em função do movimento de rotação então nós temos os ventos polares e apolares também está aí a imagem que não deixa ninguém sem saber a direção dos ventos vocês estão vendo aqui o vento que vai para a linha do Equador que é chamado alísio do nordeste alísio do sudeste que sai da região sul da terra para a linha do Equador a classificação dos ventos os ventos eles são ventos continentais ou periódicos sopram periodicamente do continente para o mar ou vice-versa exemplos a brisa brisa do mar que a gente conhece as brisas são aqueles ventos que mudam de direção entre o dia e noite tem a brisa marítima brisa terrestre durante a noite do mar para o continente a brisa dia-noite aqueles aí dia-noite do mar para o continente noite-dia do continente para o mar a gente chama de brisa marítima essa dia-noite e noite-dia brisa terrestre esse fenômeno ocorre em relação a função da mudança de área de incidência da maior pressão atmosférica em função da dilatação do calor esses ventos surgem devido a desigualdade capacidade do aquecimento da terra e também do mar lembrando que o mar ele aquece lentamente né por isso que ele causa alguns fenômenos né que a gente já viu fenômeno da maritimidade e também o fenômeno da continentalidade tá aqui o exemplo durante o dia o mar tá frio e a terra tá quente ó então ó a brisa faz isso brisa do mar e o outro exemplo aqui ó brisa de noite né a terra tá fria o mar tá quente então a brisa da terra é isso que acontece todo mundo já tomou banho de mar à noite né aqui que ele é quente a água do mar é quente à noite classificação dos ventos ainda já falando das brisas vamos falar das monções né as monções elas começam é no início de junho no sul da 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 índia são ventos também periódicos típicos do sul e do sudeste da ásia que no verão sopram do mar para o continente a monção geralmente termina em setembro caracterizando-se é por forte chuva associada aos ventos então as monções causam chuva no verão e as monções causam seca no inverno interessante então nós temos aí as monções marítimas e as monções continentais as monções marítimas sopram do oceano índico para o continente e provoca fortes chuvas na ásia meridional causando enchentes e inundações essas monções aí marítimas ocorrem no verão no inverno nós temos as as monções continentais que sopram do continente para o oceano índico provocando seca no sul ainda e chuva no oceano chove muito no oceano que não é interessante né ventos perigosos né nós temos os ciclones furacões temos os tornados o ciclone caracteriza-se por uma tempestade violenta que ocorre em regiões tropicais ou subtropicais produzidas por grande massa de ar em alta velocidade de rotação evidencia-se quando os ventos superam os 50 km por hora o furacão vento circular forte com velocidade igual ou superior a 119 km por hora os furacões eles são os ciclones que surgem no mar do caribe é oceano atlântico ou nos estados unidos giram no sentido horário no hemisfério sul e no sentido anti-horário no hemisfério norte e medem cerca de 200 km a 400 km de diâmetro sua curva se assemelha a de uma parabólica aí vocês estão vendo a imagem esses ventos do furacão eles passam mais de 100 km o tufão é o nome dado aos ciclones que são formados lá no sul da Ásia é o mesmo que o furacão só que na região equatorial do oceano pacífico os tufões surgem no mar da China e atingem o leste asiático o tornado olha que imagem massa aqui do tornado é o mais forte dos fenômenos meteorológicos menor e mais intenso que os demais com alto poder de destruição seus ventos atingem 500 km por hora o tornado ocorre geralmente nas zonas temperadas no hemisfério norte tem os pequenos tornadoes no hemisfério sul viu diferente willy 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 é o nome dos ciclones que recebe na Áustria e os demais países da Oceania vendaval 150 km por hora ocorre geralmente nas madrugadas e sua duração pode chegar até 5 horas vamos para o quinto elemento do clima quinto elemento do clima vocês estão vendo aí as chuvas as chuvas são resultados da saturação do vapor de água que se condensa passando do estado gasoso para o estado líquido lembra quando a gente estava estudando o ciclo da água a água do mar ela evapora causa as nuvens essas nuvens elas vão se condensar passando do estado gasoso para o estado líquido então nós temos os tipos de chuvas as convectivas frontais e as chuvas orográficas as chuvas convectivas é o encontro de duas massas quente e fria vai formar as chuvas convectivas vocês tem as chuvas frontais quando vem uma massa de ar frio direcionando para a massa de ar quente ela vai causar a chuva frontal está aqui essa daqui é a chuva frontal essa de cima deixa eu mostrar essa de cima aqui é a convectiva essa daqui é a frontal e essa daqui é a chuva orográfica ela precisa do relevo para realizar ela precisa do relevo para causar a chuva as frontais duas massas de ar com pressão temperaturas opostas se encontram ocorre a condensação do vapor e a precipitação da água em forma de chuva é comum no litoral nordestino olha que interessante aí que vocês estão vendo as chuvas orográficas quando a massa de ar se encontra em uma barreira natural então ela precisa do relevo e as chuvas convectivas ocorre com a subida do ar contendo muito vapor de água e ao ganhar altitude entra em contato com as camadas mais frias provocando as chuvas e o outro elemento aí é a radiação solar quanto maior a latitude menor a incidência solar ou seja aqui ó nos polos olha ali 90 graus norte 90 graus sul então quanto maior a latitude menor a incidência solar certo então esses são os elementos climáticos né vocês vão ver um vídeo agora né vai aparecer aí no clipe escola pra vocês depois do vídeo 10 minutinhos nós retornamos quer dizer olhem bem pra programação nós demos a programação então siga a programação entre na sala no horário certo do sexto ano pra não chegar atrasado até já já e aí e aí Obrigado.